Olá e seja bem-vindo sou Lorde Marinho uma alegria ter você por aqui no canal na aula de hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre os três tipos de pessoas que existem no planeta com três tipos de pessoas que existem no planeta e talvez você esteja é talvez não você está incluso em um desses três tipos de pessoas mas o que pode acontecer no decorrer da vida e a pessoa está migrando para um lado ou para o outro e você vai entender o quão importante ter essa informação seja bem-vindo a essa nova aula você é novo por aqui é nova por aqui seja bem-vindo ao canal nós já temos aqui no canal mais de 130 aulas gravadas é todas elas voltadas para ensinar a você a cocriar uma nova realidade se você não está satisfeito ou satisfeita com a vida que tem levado até o dia de hoje você poderá tá maratonando o canal estão todos aí na minha playlist na playlist do Lorde Marinho ou se você for aí no na barra de pesquisa do YouTube você digita lá hashtag né Lorde Marinho ou se você não sabe o que significa hashtag não sabe como colocar coloca lá só Lorde Marinho já vai aparecer aí dezenas de aulas para você então você poderá tá maratonando o canal e aprendendo aqui sobre os rituais científicos né são rituais científicos tem nada a ver com religião poderá tá aprendendo aqui os rituais científicos os gatilhos científicos que nós temos ensinados aqui no canal para você colocar em prática e assim gradativamente a sua vida vai mudando gradativamente as coisas elas vão acontecendo mas é gradativamente não tô ensinando aqui uma fórmula mágica que você vai falar a palavra mágica no dia seguinte vai acordar tudo já se resolveu gradativamente assim como você crescer quando você nasceu né um bebezinho ali de colo sendo amamentado pela sua mamãe gradativamente você foi crescendo gradativamente você se parou de ser amamentado pela sua mãe gradativamente você se alimentar com alimento sólido gradativamente você entrou no colégio gradativamente se tornou adolescente e assim por aí em diante não é gradativamente falou isso mil vezes aqui gradativamente para que você tire algumas pessoas digo você ter um grupo de pessoas tire da mente essa questão de que você vai vai praticar um ritual científico no dia seguinte você já acordou tudo já aconteceu fosse fácil seria ótimo além de eu gravar aula para colocar aqui para te ensinar não seria muito fácil não é gradativamente tá certo na aula de hoje é sobre esses três grupos de pessoas que existem e eu vou estar explicando sobre cada grupo e o significado deles o primeiro grupo de pessoas que existem no planeta é nós chamamos de peregrinos os peregrinos eles são peregrinos por esse planeta está peregrinando pelo planeta são um tipo de pessoas que a maioria na verdade estão presente aí em todos os lugares no planeta que eles não têm noção de nada na vida eles apenas levantam pela manhã o único que eles sabem isso tem que trabalhar trabalhar para sustentar minha família e depois para que a gente possa não passar fome para que eu possa ter um cantinho para mim morar não é assim que as pessoas falam arrumar um cantinho para mim morar arrumar um emprego e trabalhar para sustentar minha família meus filhos sustentar minha família então eles começam a simplesmente a peregrinar arrumam um emprego levanta pela manhã sai para trabalhar aí depois volta tarde vai tomar um banho vai dormir no dia seguinte de novo depois de novo e quando recebe aquele saláriozinho ali já vai no mercado faz a compra paga água paga a luz paga ali a moradia se está pagando prestação da moradia está pagando aluguel coisa parecida e depois começa tudo de novo aí entra anos saindo a pessoa tá lá e os filhos vão crescendo e vão entrar naquele mesmo ritmo né sempre naquele mesmo ritmo porque isso é um peregrino a criança cresce assistindo o pai e a mãe naquela jornada ali a meu pai e meus pais não têm tempo só trabalham e nunca consegue não tem sonho não tem sonho de realizar nada não tem sonho de fazer viagem não sonha em mais nada já estão mortos né mortos para os seus sonhos pois são os peregrinos você conhece alguém que morreu que não sonha mais são os peregrinos as pessoas já e para eles é como se tivesse essa minha realidade não tenho como mudar então fica naquela rotina e não consegue ter nada na vida não consegue possuir nada não comum enfim é um peregrino deve conhecer pessoas que são desse jeito infelizmente é a maioria né e quem ganha com isso só o governo porque tem aquele grupinho ali que acaba ganhando aquele saláriozinho ali um salário mínimo dois três vai lá torra tudo e depois vai para os empréstimos aquela coisa toda não tem esperança e o segundo grupo de pessoas são aqueles que são observadores eles já estão já estão um pouquinho mais avançado comparando com os peregrinos que passam aqui por este mundo são observadores então eles observam tudo eles ficam observando ali quando um vizinho vai viajar eles ficam observando ali um jogador de futebol que foi vendido por milhões e bilhões aí de dólares de reais nossa fulano foi o time não sei de onde comprou fulano aí um bilhão de 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 dólares por ano e começam a fazer conta na calculadora dividindo isso aqui por por 12 meses dá tanto dividindo por mês tá tanto dividindo por dia olha quanto que esse camarada ganhou por dia então eles ficam só observando vizinho compra um carro novo troca de carro lá estão observando ó fulano trocou de carro todo ano troca de carro onde será que fulano tá arrumando dinheiro para trocar de carro desse jeito só pode tá roubando só pode ser porque eu não consigo comprar nada enquanto isso fulano já trocou de carro duas vezes eles são observadores ainda mais depois que inventaram as redes sociais aí que ficam mais observadores ainda né fulano vai viajar eles ficam lá qual fulano ciclano foi viajar então no dia seguinte já estão tudo lá nas redes sociais procurando fotos aonde que a pessoa tá tirando foto que que a pessoa tá bebendo com a roupa que a pessoa estão tá usando eu ficar observando então falar observador para ser educado para não falar fofoqueiro né para não falar cuideiro porque tem mais tem muitos cuideiros cuidar que estão cuidando da vida dos outros então o que mais tem são os observadores também mas eles já são observadores pelo menos eles ficam olhando ali uma viagem que um parente foi fazer um amigo vizinho no cristão ali cuidando da vida dos outros tá errado mas pelo menos tá observando quem sabe de repente a pessoa tem vontade é de mudar de vida também mas a questão dos observadores é o problema que só fica olhando e comentando as coisas dos outros uma novela a pessoa o carro que a pessoa tem na novela o jogador de futebol o empresário enfim fulano ciclano que só gosta da metido cada dia tá com uma roupa diferente aquela coisa toda entre as outras observações também existe então um grande grupo dos observadores ficam observando lendo jornais procurando saber o que está acontecendo mas também não sai do lugar eles estão nunca diferença que tem deles do primeiro grupo lá que são aqueles sobreviventes que eu chamo também os peregrinos é porque eles já tem vontade né já tem desejos e vontade desejo de viajar desejo de comprar um carro desejo de reformar casa desejo de ter uma casa própria então eles são os observadores a maioria desses tem desejos como eles têm desejo já não estão mortos diferente dos peregrinos que não sonha não tem desejo já tá morto não sonha mais aceitou aquela realidade e pronto observadores eles ficam ali apesar de estar errado que tá ali que tá só observando eles ficam cuidando da vida dos outros mas eles são ainda sonhadores que eles sonham fulano vai fazer uma viagem olha só aonde eles estão olha o drink ele tá tomando que ela tá tomando eles ficam ali cuidando da vida dos outros ao mesmo tempo sonhando também e o terceiro grupo de pessoas são aquele grupo de pessoas que eles fazem as coisas acontecer eles não estão mais no grupo dos peregrinos dos sobreviventes não estão no grupo mais dos observadores agora eles estão no grupo dos que fazem as coisas acontecer e isso é algo que você precisa aprender o universo é uma força uma energia quântica expansiva todos os dias o universo está criando algo novo pessoal consegue fazer alguns alguns satélites aí né com microscópio ali o essas 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 máquinas que conseguem enxergar coisas invisíveis aos olhos humano mas conseguem também criar lunetas né é telescópios que conseguem enxergar planetas a milhões e milhões de distância da terra eles vão lá cria um satélite poderoso lá se consegue observar as coisas bem distante só que daqui 30 40 anos inventam uma uma máquina mais potente ainda que consegue observar mais longe ainda e porém eles vão descobrir coisas novas que o universo já criou estrelas que não existiam passam a existir e por quê porque o universo é expansível nunca para de criar não para de criar o universo ele 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 sempre vai encontrar uma forma de 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 fazer de criar de de expandir de fazer o coisas que viram coisas novas vira vira tona coisas novas acontecerem o universo ele gosta de coisas novas ele gosta de renovação ele gosta de criar ele gosta de expansão gosta de de crescer cada dia mais e ele sempre vai encontrar uma forma de fazer a coisa acontecer por mais como venha burlar a natureza venha mexer aqui venha mexer lá ele vai estar sempre dando um jeito de criar coisas novas entender como é que funciona essa energia quântica do universo do poder da criação pega uma semente de feijão ou uma semente de milho que são sementes que brotam rapidamente um feijãozinho você pôr na terra em poucos dias já botou lá uma orelhinha tá saindo para fora lá um brotinho pega um feijãozinho coloca na terra e pega algumas pedras e coloca em cima da terra ali não para encher de pedra em cima só sufocar mas coloca ali algumas pedrinhas deixa só umas brechinhas ali mas dificulta bastante pode dificultar mas deixa umas brechinhas para entrar ar pegar um raiozinho solar alguma coisa assim você vai observar que aquela plantinha vai brotar ela vai desviar das pedras já tiver contornado três quatro pedras vai contornando vai naquelas curvinhas até conseguir sair para fora isso acontece aí nas ruas que tem calça tem calçadas né em vez de com em vez de colocar asfalto ela coloca aquelas pedras calçamento e ali as plantinhas conseguem nascer porque porque ela vai de branco no universo vai a energia quântica ela encontra uma forma de fazer aquela semente brotar o que está sempre em expansão e esse terceiro grupo de pessoas eles agem dessa forma eles fazem as coisas acontecerem eles tentam de um lado a coisa não vai eles tentam do outro vai e tá difícil eles continuam vão lutando vão batalhando até fazer as coisas acontecer esse é o primeiro quesito interessante naquelas pessoas que fazem as coisas acontecer eles não desistem não desanimam por nada e você vê que os empresários grandes empresários grandes empresários são sempre criando coisas novas fulano fala nossa o fulano a ciclana já é dono de uma rede de supermercado mercado pelo brasil pelo mundo de lojas de grife ou tá criando satélite ou tá criando foguete vai à lua e eles não param e algumas pessoas que não têm entendimento eles acham que essas pessoas são gananciosas o fulano é ganancioso fulano já tem não sei quantas empresas são bilionário se ele parasse trabalhar hoje e vivesse durante 200 anos ele não conseguiria gastar o dinheiro que ele tem e ele continua inventando as coisas e continua fazendo as coisas porque será que essas pessoas são tão gananciosas algumas pessoas pensam dessa forma não é é porque a pessoa entrou nessa nessa situação quando ele entrou nesse espírito quântico de criar ele percebeu pessoas que despertarem o universo está sempre em movimento e que ele faz a coisa acontecer então esse terceiro grupo de pessoas não param na questão de ganância porque eles querem todo o dinheiro do mundo porque a pessoa já tem esse perfil de fazer as coisas acontecer e são graças a eles que existe hoje a tecnologia todos os dias surgem carros novos aparelhos de celular cada vez mais moderno computadores refrigeradores máquina de lavar cada dia vai surgir mais coisas novas mais modernas porque existe um grupo de pessoas que fazem as coisas acontecerem e universo ele gosta muito desse tipo de pessoas porque essas pessoas que fazem as coisas acontecerem estão em perfeito alinhamento com o universo porque o universo ele faz as coisas acontecer agora quando a pessoa não está ainda com esse com essa visão do entendimento e fazer a coisa acontecer ele desanima muito fácil já pessoa que é rico e postou aqui no canal nos comentários aqui eu sempre ensino quando a pessoa vai procurar um emprego braço quando ela sair de casa já sair decretando né estou muito feliz e grava porque esta porta de emprego universo já abriu para mim já deu tudo certo quando entrar na sala do RH para fazer entrevista ensina a pessoa usar a autoridade do eu sou decretando que aquela vaga já é dele a vaga já é dela só que o universo está acostumado já precisa manobrar obstáculos então para nós não é diferente aí a pessoa falou eu tô muito chateada estou muito triste não tô nem não vou nem fazer mais nada não vou maratar na canal não vou fazer mais nada aí a outra pessoa comentou lá porque fulano porque que você está triste é porque eu fui lá para eu fui passar na vaga de emprego e fiz tudo que o Lord ensinou quando cheguei lá para fiz tudo certinho e não me contrataram então eu tô desanimado e infelizmente existe um grupo muito grande pessoas que eles tentam entrar no grupo dos 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 criadores daqueles que fazem as coisas acontecer depois eles retornam para o grupo dos observadores e isso quando não retorna para o primeiro grupo que são os peregrinos porque porque ele enfrentou uma dificuldadezinha e agora já tá todo desanimado tudo desanimado é não quero saber de mais nada não quero saber mais de cocriação não quero saber mais de eu sou não quero saber de maratonar canal não quero saber mais de batismo quântico não quero saber de mais nada porque porque alguém chega porque fulano porque esse clã porque fulana é porque eu fiz isso e a coisa não aconteceu meu filho minha filha se tudo fosse fácil se na primeira tentativa as pessoas já acertassem mundo estaria tá cheio de ricos milionários e bilionários mas não é assim que funciona você tudo que você vem a criar na sua vida você vai enfrentar um grau de resistência é normal existe a resistência resistência serve até para poder testar a pessoa para ver até onde ela vai você vê uma pessoa muitas vezes um empresário empresada muito bem sucedido em tudo que faz quem olha assim pensa que na primeira tentativa a pessoa já foi lá já acertou pei já deu certo já virou milionário bilionário opa só alegria não é assim as pessoas já eles enfrentaram um grau de dificuldade para chegar onde chegaram e esse terceiro grupo de pessoas que são aqueles que fazem as coisas acontecerem eles estão acostumados a manobrar situações complicadas que vão surgindo por isso que eu falei se colocar uma plantinha ali na mão uma semente de feijão na terra uma sementinha de milho qualquer outra semente e você cuidar ali jogar uma água tal sabe que a semente vai brotar e ela vai manobrar a pedra até sair em cima depois você vai lá e tira todas as pedras com cuidado para não matar a plantinha sabe que ela tá cheia de curvinhas o galhozinho o tronco dela tá cheio de curvinhas porque essas curvinhas foi a dificuldade que ela teve de manobrar as pedras o cascalho para chegar até a superfície é assim que funciona para você chegar na superfície você respirar e você falar nossa agora que beleza né já tenho um dinheirinho investido eu tô morando na casa no meu sonho tem o carrinho do jeito que eu gosto posso fazer uma viagem vinha e já tem um dinheirinho que eu tô investindo para o futuro aí para fazer o dinheiro trabalhar para mim sempre com uma aposentadoria privada quando você chegar nesse nesse nível você vai ver que você tem muitas manobras para fazer só que as pessoas não consegue permanecer no terceiro grupo de pessoas porque pessoas que não querem batalhar não querem lutar tem pessoas que o sonho dele é só ganhar na loteria só fala em ganhar na loteria eu não tenho nada contra isso eu tenho aulas aqui que eu sempre explico que não é religião existe proibição não tem de jogar na loteria com as religiões que fiquem proibir não você não pode jogar porque o jogo é pecado ele nem sabe se ele fica para lá para pecado isso é uma baboseira daí quando a pessoa ganha eles que é o dinheiro né umas religiões aí eu vi um uma pessoa falar lá no programa de tv aí a pessoa perguntou fulano de tal é pecado jogar na loteria ele falou não pode fazer essas coisas aí é pecado você tá errando aí perguntou aí mas se a pessoa por acaso ganhar ele precisa dar o dízimo ele falou no nosso caso você tem que dar o dízimo você vai errar duas vezes é piada negócio de que você não pode jogar mas você jogar e ganhar você tem que dar o dízimo não tô criticando se você frequenta uma instituição religiosa que as pessoas pedem dízimo você faz o que você quiser dízimo pra mim é uma doação só que você tem que doar aquilo que seu coração sentiu não aquilo que fico te obrigando a fazer porque aí não vai resolver nada se eu for obrigado a dar uma esmola ajudar um mendigo ajudar uma pessoa de rua não vai resolver nada mas se de coração eu for lá e der cem reais aí para ajudar aquela pessoa a almoçar se alimentar naquele dia com a família dele eu fiz de coração mas se eu fosse obrigado a fazer não funcionaria mas quando você faz de bom grado de coração funciona então eu não concordo com a questão do dízimo porque as pessoas são obrigadas a entrear lógico ninguém vai colocar uma arma na cabeça da pessoa e falar você obrigado dá o dízimo até porque o reverendo lá o pastor o bispo seu padre seja quem for vai parar na cadeia ele estaria aí coagindo as pessoas mas é uma forma psicológica dizer olha se você não entregar o dízimo você vai o devorador vai comer o seu dinheiro aquela coisa toda né então só abrir um pouquinho de abrir um adendo aqui só para falar um pouquinho desse assunto tudo que você faz de coração vai voltar para você em dobro muito bem então existe um grupo de pessoas que o sonho deles é só ganhar na loteria tem problema de jogar na loteria o problema é você colocar toda a sua a sua energia nisso aí você está imaginando que a única forma que tem de você ficar bem de vida você vai na loteria você está dizendo que o universo universo é incapaz de me ajudar a criar minha realidade então a única forma que eu tenho de ganhar na loteria o universo ele trabalha com múltiplas possibilidades enfia isso na sua na sua cachola aí o universo ele trabalha com múltiplas possibilidades por isso que eu falo em múltiplas fontes de renda essa questão das múltiplas fontes de renda ele é maravilhoso quando o dinheiro não vem para uma fonte vem por outra inclusive eu gravei uma aula prêmio que tá lá no catálogo de aulas prêmios abaixo aí do vídeo tem um link que te leva até um catálogo onde tem algumas aulas especiais ali para te ajudar você na expansão de consciência para te ajudar no dar saltos quânticos inclusive eu tenho a mentoria né eu lancei recentemente um programa de mentoria não sei por quanto tempo né tô aproveitando um tempo que tá me sobrando para fazer umas mentorias né mentoria você é um treinamento que eu vou estar passando para você exclusivo é você tete a tete comigo ali online pessoalmente também mas pessoalmente ainda não tá aberto tô sem tempo mas online eu tô conseguindo fazer então vou tá tete a tete com você vou identificar quais são as suas dificuldades quais são seus desejos e vontade quais são suas prioridades eu vou trabalhar em cima dela para te ajudar são quatro encontros de uma hora cada um mentoria é muito bom eu tive mentores quando eu iniciei a praticar essa filosofia do sucesso e fez uma grande diferença para mim inclusive a minha vida hoje ela é muito semelhante a vida do meu mentor na época né de vários mentores e a vida que eu levo hoje ela é muito semelhante aos mentores que eu tive na época que na verdade o mentorado ele tem uma tendência em seguir o mentor dele então acaba as coisas acaba existe uma energia do universo nesse sentido de expansão que faz com que o mentorado ele acaba seguindo o mesmo os passos do do mentor né uma energia acaba se agrupando aí as coisas acaba acontecendo se você puder fazer a mentoria você não tem condições tem problema maratona aí o canal assiste aí as aulas gratuitas batismo quântico é importante para todo mundo para poder limpar essas frequências ruins que estão nas na mente das pessoas desde quando era criança ainda assiste algumas aulas prêmios para te expandir a ajudar a expansão de consciência tem o seminário gênesis que são mais de dez aulas falando em assuntos diferentes e a mentoria para um grupo de pessoas está mais avançado já que tem condições de fazer esse investimento em si próprio como se fosse uma faculdade da da meta da metafísica estou dizendo que que a mentoria é uma faculdade como se fosse uma faculdade né e as aulas aqui do canal como se fosse um ensino médio tá te ensinando você já tem condições de dar um passo mais eu vou fazer uma mentoria com o lord e eu vou fazer as coisas acontecer isso ajuda e muito lá por mim que eu fiz várias vezes é mais de 20 anos que eu pratico essa filosofia e aí me ajudou muito a dar saltos quânticos muitas coisas grandes aconteceram na minha vida e hoje a minha vida é muito próximo muito parecido com os meus mentores é quanticamente e a energia foi me levando para esse lado aí então é interessante então as pessoas que fazem as coisas acontecerem eles não eles não se prendem com obstáculos eles lutam até o final e a questão da loteria ela e ela ajuda tudo que você não possa jogar na loteria mas pode porém você tem que encarar a loteria como uma das possibilidades porque o universo tem múltiplas possibilidades mas quando a pessoa coloca o coração dele só na loteria ele tem dificuldade que tá ele tá limitando a energia do universo está limitando a energia essa energia de expansão nós chamamos aí de energia quântica essa massa de energia que paira sobre o universo que faz as coisas acontecerem faz um bebê crescer no ventre da mamãe faz um passarinho se desenvolver dentro do ovinho ali em diante enfim essa mesma energia ela tá sempre em expansão e o universo ele gosta muito dessa questão da múltiplas possibilidades porque são coisas pessoas inteligentes para ver que tem empresário e tem 10 20 empresas quanto dinheiro não vem por uma vem para o outro de repente ele tem uma fonte ele tem uma fonte de renda ligada à bolsa de valores aí do nada vem uma crise mundial aí a bolsa cai seus investimentos não dão lucro nenhum mais aquela fonte não secou mas ela estacionou compensação ele tem uma loja que 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 vende no varejo e as pessoas de repente começou a colocar em promoção as pessoas começaram comprar as ações dele ficou estacionada mas a loja do varejo já tá vendendo de repente as está a as suas ações estão estancadas e a loja do varejo não tá vendendo por quê porque o varejo tá tá complicado mas aquela pessoa ele tem uma loja online que trabalha ali com outro tipo de produtos que não tá ligado ao varejo de repente aquilo lá explode começa a vender então são múltiplas possibilidades ela não tá ganhando dinheiro com as ações não está ganhando com a loja de varejo mas está ganhando com a loja online que está vendendo aí um mil e uma utilidades entre outras e outras e outras e há momentos que todos dão lucros eu tenho múltiplas fontes de renda eu sou empresário mas ela tá aqui em eu tô ensinando a você eu tenho múltiplas fontes de renda e é normal assim às vezes uma tá lá em cima outra tá aqui embaixo uma tá lá em cima outra tá aqui embaixo às vezes fica todas em cima fica tudo em cima todas elas estão indo maravilhosamente bem aí de repente tem uma crise ali no governo um problema mundial uma guerra um problema que acontece ali acontece aqui uma dá caidinha mas aí a outra tá na alta aí tem uma outra que tá mais alta ainda vezes cai tudo fica tudo lá embaixo mas tem uma que tá lá em cima no topo e isso quer dizer múltiplas fontes de renda você tem que aprender sobre isso criar múltiplas fontes de renda inclusive eu gravei uma aula prêmio que ensina você como você manifestar múltiplas fontes de renda de rendas é usando essa energia do universo tá lá no catálogo da aulas prêmios e você fala olha eu tenho vontade de ter múltiplas fontes de renda só que eu não sei por onde começar então você adquirir essa aula prêmio que eu tenho que ela ensina você sobre como criar múltiplas fontes de renda olha porque essa aula tá lá no catálogo de aulas prêmios não tá gratuito aqui no canal porque é só para aqueles que querem realmente eles que estão dispostos a fazer a coisa acontecer eles que pagam preço para as coisas acontecer nem tudo você pode por aqui porque porque aqui passa todo tipo de pessoas passa pessoas aqui só para xeretar o canal passa pessoa que só para espionar o canal passa pessoa que só para criticar o canal passa as pessoas com desejo de aprender passa pessoas estão sofrendo e quer mudar de vida em todo tipo de pessoas aqui que é o canal do youtube é um canal livre né ele é popular ele fica aí qualquer pessoa pode acessar agora existe informações que somente aqueles que estão dispostos a pagar o preço por ele vai comprar uma empresa ver se alguém dá lá de graça para você lá meu vizinho tá vendendo uma papelaria de lá porque ele vai embora vai embora para outro país tá vendendo papelaria vai lá e vai falar para ele dar essa papelaria para mim aí rapaz você vai viajar mesmo só sair fora do país para ver se ele vai dar papelaria de graça para você porque porque tu tem seu preço tem que pagar o preço vai pegar o seu filho a sua filha para fazer uma faculdade de direito a faculdade de engenharia de arquitetura enfim seja de medicina e chega na faculdade privada aí e fala para o papai ó vou colocar meu filho aqui para fazer direito tá mas aí eu não vou pagar não tá não vou pagar não porque eu não tenho dinheiro mas vai mandar você voltar para trás ele vai ter que tentar outros meios não é que tentar passar no enem tentar entrar na usp mas vai pagar o preço também o preço de aprendizado para isso de estudar de passar noites e dias acordado estudando para tentar passar na prova do enem coisas parecidas tudo tudo tem seu preço tudo tem seu preço e aqueles que fazem as coisas acontecer já entenderam isso eles não ficam reclamando de nada eles vão lá e tá com a cara e faz mesmo então essa aula prêmio que eu tenho das múltiplas possibilidades aí que ensina você criar múltiplas fontes de renta lá no catálogo de aulas prêmio como criar múltiplas fontes de renda você usando o auxílio do universo já que você não sabe por onde começar para mim funcionou se funcionou para mim quando eu aprendi na época vai funcionar para você também basta você colocar em prática e ficar atento às inspirações que o universo vai te trazer tem pessoas que não fica atento às inspirações vem uma inspiração ele acha que é um pensamento besta que surgiu na mente então tem que fazer a coisa acontecer esse grupo de pessoas que fazem as coisas acontecerem eles não eles não se entregam eles não param então sempre lutando sempre lutando sempre lutando se a coisa não vai de um lado eles vão do outro se a coisa funciona de levantar um muro vento derrubar um muro no dia seguinte levanta o muro de novo até as coisas acontecer luta 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 até o final não desiste por nada para que você possa entrar nesse terceiro grupo de que faz as coisas acontecer você tem que ser insistente persistente eu não brinco sempre aqui falando que gota d'água e pedra dura tanto bate até que fura então você tem que fazer as coisas acontecer você escutar um barulho de uma maquininha tem um vizinho aqui que está com uma pessoa cortando a grama deles aqui então escutar um barulho é normal que estou gravando aqui estou no ar livre aqui tem pessoas aqui que está cortando uma graminha aqui do lado aqui vocês algum ruído aí então como controlar isso aí tá certo então você tem que fazer as coisas acontecer e o universo ele ele ama ele 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 é apaixonado por esse grupo de pessoas que fazem as coisas acontecer ele já levanta pela manhã já com a mente aberta para o universo as inspirações teve uma inspiração de mudar um sofá do lugar vai lá e muda o sofá do lugar a última inspiração aqui acho que vou mudar essa tirar essa geladeira desse canto da minha casa puxar um pouquinho para cá para poder pegar um pouquinho mais de sol aqui se ela vai enferrujar a última inspiração que eu acho que vou mudar esse quadro do lugar a última inspiração aqui eu acho que vou colocar uma persiana aqui uma cortina e tal então as inspirações são coisas pequenininhas mas você vai lá e coloca em prática então tem pessoas que ele não consegue ficar atento às inspirações eles não querem fazer nada acontecer eles querem dormir e acordar no dia seguinte toda a sua vida resolvida aconteceu tudo ela está rico está milionária tudo já aconteceu o amor da sua vida já está até deitado na cama do lado dele do lado dela está lá tudo deu certo você acorda de manhã o amor da vida dele o amor da vida dela já está lá dormindo ao lado ali tranquilo nossa fui dormir sozinho ontem acordei que maravilha vai nessa não cocria não para você ver não corre não vai não coloca em prática as inspirações não para você ver vou usar ficar no grupo do segunda pessoas que são os observadores para não falar os cuideiros que andam cuidando da vida dos outros pela internet bisbilhotando a vida das pessoas só falando o que as pessoas têm ah o neymar foi vendido por milhões de dólares fulano ganhou na lota ficou rico e meu vizinho comprou um carro novo só pode estar roubando e então tem pessoas que estão nesse grupinho só batendo palmas para os outros não corre atrás não fica observando estou dizendo que você não possa admirar um carro que seu parente comprou é normal mas você tem que acreditar que você também pode chegar lá para de ficar batendo palmas para os outros para ficar batendo palmas para o neymar para ficar batendo palmas para o fulano para o ciclano ele foi vendido por bilhões e bilhões de dólares maravilha Deus abençoe a vida dele que o universo abençoe a vida dele que a minha consciência abençoe a vida dele mas eu preciso cocriar eu preciso fazer as coisas acontecer na minha vida vou ficar batendo palminha para os outros você pode sim se alegrar com a vitória dos outros pode não só pode como deve se um parente seu comprou um carro novo Deus parabéns para ele parabéns vocês merecem vocês são batalhadores vocês correm atrás que o universo aí possa continuar abençoando a vida de vocês eu posso continuar tendo inspirações mas quando você volta para sua casa você fala eu também estou nessa frequência da cocriação estou cocriando um carro zero para mim não esteja em inveja da pessoa porque está nesse foco de cocriar então isso que eu estou tentando te ensinar aqui você tem que estar voltado a cocriar uma nova realidade a crescer, a prosperar, a reconstruir seu casamento atrair o amor da sua vida, mudar de casa, viajar ter suas reservas financeiras, ser bem de vida ter paz interior ser uma pessoa alegre, feliz, radiante acordar todos os dias dando bom dia para o universo dá bom dia para o universo você pode levantar pela mão e falar assim bom dia universo o que nós iremos fazer juntos no dia de hoje e você é aquela pessoa para cima é gradativamente eu volto falando gradativamente aqui ó gradativamente as coisas vão acontecendo acontece um pouquinho hoje, acontece amanhã agora você sabe que as coisas acontecem gradativamente porque vai manobrando as pedras que vai surgindo no caminho por isso que eu falei lá atrás no início da aula se você plantar um pezinho de feijão e de milho para você aprender a manobrar as pedras que vai surgindo no seu caminho elas vão surgir, elas rolam na nossa direção não tem como você fugir disso faz parte do processo de cocriação o universo enfrenta todos os dias também esses obstáculos mas ele não para ele continua expandindo ele continua em expansão ele continua criando todos os dias e nós também somos um com o universo porque nós falamos que um somos nós um somos nós como nós somos um com o universo todos os dias nós temos que estar nesse processo de cocriação e não desistir chegou no terceiro grupo não desista ah, passei numa entrevista de emprego não passei não tem problema você fala não tem problema não passei nessa entrevista porque o universo tem coisa melhor pra mim ou Deus tem algo melhor pra mim como você queira falar minha consciência tem algo melhor pra mim é assim que funciona eu vou lá fechar um negócio não deu certo aí eu já fico ai que tristeza eu vou parar com tudo na minha vida porque não deu certo sabe o que eu falo? porque o universo tem algo melhor pra mim não tinha de ser bola pra frente vão pra cima gota d'água e pedra dura tanto bate até que fura eu insisto persisto e não desisto né pula por cima e vai pra frente não tem esse negócio de ficar desanimando porque a coisinha deu errado vai pra cima como diz eu as pessoas dizem eu ou sai da minha frente ou eu passo por cima mas eu não desisto é tipo um rolo compreensor ou o obstáculo sai da minha frente ou eu vou passar por cima deles ou essas pedras saem da minha frente eu vou passar por cima delas porque eu não sou não vou desanimar e não desisto dos meus sonhos vou lutar até o final não tenho nada a perder o que que você tem a perder? diga ai eu não tenho nada a perder eu vou pra cima e pronto e acabou ou a coisa acontece ou eu faço elas acontecerem e pronto e acabou se tiver de você fazer um participar tem um seminário você vai participar do seminário se tiver de fazer uma mentoria você vai fazer a mentoria vai fazer o batismo quântico vai maratonar o canal vai colocar em prática os gatilhos vai colocar em prática os rituais científicos que eu ensino aqui no canal e todos os dias sei que ela pensou pra cima ou vai ou vai não tem esse negócio de ficar de ou vai ou não vai 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 tem que ir pronto e acabou porque você disse porque eu sou e estou vivo aqui agora e eu faço as coisas acontecerem tá certo? então depois você vai assistir essa aula de novo de novo e de novo para que possa impregnar ai no seu DNA e você venha realmente fazer as coisas acontecerem com alegria ter você até o final aqui dessa aula um grande abraço e até a próxima aula